Delegado-chefe, doutor Adriano, solucionando mais um caso de homicídio em Laranjeiras. O Luiz se apresentou hoje, qual é o procedimento agora, doutor Adriano? É, nós nos interrogamos na presença da advogada e ele confessou a prática do crime, alegando estar em exigir uma defesa. O sargento teria sacado uma arma e ele, para se defender, acabou atirando na cabeça com dois tiros do sargento Piro. Nós, com base nas outras provas que estão no inquérito policial, não acreditamos nessa versão, e sim numa versão de execução, onde ele já estava com a arma, de forma premeditada, ele foi até o veículo e acabou matando o sargento. Ele teve mais um ouvido agora de amanhã, que foi o Gerson, qual foi a versão do Gerson também? Houve essa fuga, ele deu fuga para o Luiz, como que foi, doutor? Ele fala que não e que conhece só de vista a pessoa de Luizão. O que também não é verdade, eles conviviam naquela mecânica, e nós vamos apurar agora, se o Márcio dos Alexandres e o Gerson também têm participação nesse crime. A arma que ele alega, apareceu ou não apareceu a arma do crime? Como que foi? Ele apresentou a arma, o revólver 38, inclusive está aqui. Vou mostrar a arma que foi utilizada no crime. Certo, já está apreendida aí. Está apreendida, e os disparos foram efetuados a poucos centímetros da cabeça da vítima, demonstrando mais uma vez a premeditação. Qual o procedimento daqui para frente, doutor? Nós estamos terminando o piso de prisão preventiva e espero que o Poder Judiciário e Ministério Público entenda a necessidade da prisão preventiva e que essa prisão saiba o mais rápido possível para que a gente cumpra e coloque atrás das grades uma pessoa que tirou a vida de um sargento aposentado. Então, vamos lá.